A Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 17 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer Com efeito, não sereis vós que havereis de falar Mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós O irmão entregará à morte o próprio irmão O Pai entregará ao filho Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo Hoje celebramos uma testemunha viva do Senhor ressuscitado Estevão Três dias em que celebramos chamados amigos de Jesus Hoje Santo Estevão Amanhã São João Evangelista No dia 28, os santos inocentes Cada um deles ou desse grupo Foram pessoas que deram testemunho de Jesus Estevão foi o primeiro a derramar o seu sangue por causa de Jesus Pelo testemunho da verdade Pela fidelidade aos ensinamentos que receberam antes já no Antigo Testamento Pela experiência de vida cristã Porque ele era um daqueles que foram chamados os diáconos E logo em seguida ele derramou o sangue por causa de Jesus Para dar testemunho da verdade Quando estava para morrer Ele dizia palavras semelhantes Àquelas que Jesus tinha dito lá no alto da cruz Em tuas mãos entrego o meu espírito E aí ele morreu para dar a vida por causa de Jesus Morreu por causa da verdade Por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Com o martírio de Santo Estevão Temos muito a aprender Aprender a fidelidade no cotidiano Essa fidelidade que nos é dada pela palavra de Deus Que é anunciada pelo ensinamento da igreja Fidelidade que nos é treinada, digamos assim Pela vida cristã desde a nossa infância Testemunho da verdade Coragem para, se não for o caso de derramar o sangue Derramar pelo menos suor, lágrimas, esforço, trabalho Para sermos fiéis a nosso Senhor É palavra de vida eterna O que é a nossa infância? 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 É a nossa infância?